É isso aí pessoal, quinta-feira 25 de setembro de 2014, Santos, Avenida Ana Costa. E aí, por que eu estou aqui? O que eu quero falar aqui, hoje, a respeito dessa construção que nós temos aqui na Avenida Ana Costa, que até tem três elementos iguais a este aqui, eles são os antigos abrigos de bonde, pois é, antigos abrigos para os passageiros esperarem o bonde aqui na Avenida Ana Costa, por que? Os bondes de Santos, e a maioria dos bondes em geral, ele trafegava no centro das avenidas, no caso, na Avenida Ana Costa, como havia o canteiro central, há muito tempo sempre houve as palmeiras imperiais, né? Então, sempre houve esse canteiro central, obviamente, que não existia ciclovia, nem nada, né? Era um canteiro central, como desse tamanho praticamente do que é hoje que nós temos aqui. Então, os bondes, eles trafegavam no centro, nessa faixa, junto ao canteiro central, tanto na ida como na volta. Então, os abrigos de bonde, os passageiros, aliás, embarcavam e desembarcavam aqui, nesses pontos, no centro da avenida. Obviamente, já existiam três abrigos, mas existiam mais paradas de bonde. Vamos atravessar a rua aqui, para a gente focalizar melhor os abrigos de bonde, para vocês verem. Vamos dar uma olhadinha. Então, atravessei, segurança, porque o trânsito aqui não é brincadeira. Esses abrigos foram construídos, eu não sei a data exata da construção, mas eu sei que eles foram construídos na gestão do prefeito Antônio Feliciano, que aconteceu no final dos anos 50. Agora, o formato deles tem um estilo modernista, por quê? Vale lembrar que, justamente, no finalzinho dos anos 50, era, estava sendo construída Brasília, que foi inaugurada nos anos, em 1960. Então, muitas construções seguiram o estilo modernista, que era o que usava o estilo de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. E, em Santos, parece, esse projeto foi feito pelo arquiteto da Prefeitura de Santos. Então, muitas coisas semelhantes, notem que foi preservada, até hoje, as pastilhas, as cores amarelo e azul. Nós temos construções parecidas, por exemplo, aqui na Avenida Ana Costa, nós temos este aqui, que fica pertinho, aqui da rua Júlio Mesquita, Certo? Lucas Fortunato, né? Não, é, Júlio Mesquita, acho que é Júlio Mesquita, Júlio Mesquita. Então, eu vou confirmar com você. E temos ali um outro, mais adiante, que não dá pra ver daqui, mas fica lá, quase no cruzamento com a Avenida, com a Rua Carvalho de Mendonça, e o terceiro da Avenida Ana Costa, ali, quase no cruzamento com a Avenida Francisco Glicério. Então, o que é interessante frisar, é que os bondes saíram de circulação em 1971, aqui em Santos. O sistema comercial de bondes terminou em 1971, mas foram preservados esses abrigos de bondes. Assim como também uma construção parecida, que vocês podem observar, é lá no Boqueirão a fonte Vicente de Carvalho, que fica ali em frente à Avenida Ana Costa. Também a construção é bem parecida com a desses abrigos, inclusive, utilizando-se as pastilhas. Então, os bondes circularam muito tempo pela Avenida Ana Costa. Os bondes elétricos, por exemplo, começaram... A primeira linha de bonde elétrico de Santos foi, justamente, passou por aqui, que era a linha 2, em 1909. E os abrigos de bonde começaram, esses aqui no caso, surgiram somente em 1958, 59. E nunca foram demolidos, porque é uma maneira até de contar para as próximas gerações, que um dia houve bondes, e os bondes eram absolutos nas ruas de Santos, porque as pessoas não tinham carro, a passagem do bonde era mais barata que a dos ônibus, porque eram bondes elétricos. Então, ficou essa marca permanente aqui na cidade de Santos, os abrigos de bondes. Então, muita gente passa por aqui e deve pensar, mas o que é isso aqui, né? Para que serve isso? Por quê? Porque no centro da avenida é para ônibus, mas no centro da avenida não. Então, era para os bondes, porque os bondes circulavam exatamente nesta faixa aqui da avenida. E durante décadas, décadas não digo, mas durante muitos anos, os trilhos de bondes permaneceram aqui na Avenida Anacosta, durante muito tempo. Então, as pessoas lembravam. Agora, hoje, não temos mais o bonde comercial, mas lá no centro da cidade nós temos os bondes turísticos. E hoje, a cidade de Santos conta, vou mostrar para vocês agora, o trolebus, o ônibus elétrico, que justamente circula aqui na Avenida Anacosta. É uma linha só de trolebus em Santos, com seis veículos, e justamente circulam aqui na Avenida Anacosta, que é a linha 20. Ou seja, Santos preserva ainda o sistema de ônibus elétricos que muitas cidades deixaram para trás. Você só encontra trolebus aqui em Santos, em São Paulo e também na região do Santo André, São Bernardo e Diadema. Então, na capital paulista, são mais de 200 trolebus. Na cidade de Santos, são apenas seis veículos, mas estão firmes e fortes. Então, nós vemos aqui a fiação dos trolebus em Santos. Então, contando um pouquinho da história, os abrigos de bondes, olha as pastilhas, não sei se, com certeza não são originais, devem ter sido substituídas durante bastante tempo, vezes, né? Mas, conservam as mesmas cores, o azul e o amarelo. Deixa eu ver aqui, bem de pertinho, e as pastilhas amarelas. É isso aí, pessoal. Contando um pouquinho da história, e para finalizar, vou contar para vocês, mostrar para vocês. Andando aqui pertinho de onde eu estou, aqui nós estamos na Avenida Ana Costa, e mais adiante, nós temos a Avenida Rangel Pestana, e nada mais, nada menos, do que a antiga garagem dos bondes, que ficava exatamente aqui, neste ponto. Isso, já falando ainda, já dos bondes puxados a burro, ou seja, antes de 1909, no finalzinho, no final do século XIX, por volta de 1870, 71, eu não sei exatamente se os bondes puxados a burro começavam, ficavam aqui, mas os bondes puxados a burro em Santos começaram em 1871. Mas essa garagem, ela é da companhia City of Santos, ela é da companhia City of Santos Improvements Company, que foi criada algumas décadas depois. Então, eu acredito que aqui, os bondes começaram a sair, aqui os bondes puxados a burro, no final do século XIX, 1800, sei lá, ou no comecinho do século XX mesmo, porque os bondes elétricos só surgiram em 1909. Então, aqui, daqui saiam, os bondes, elétricos de Santos, todas as linhas de bondes, e seguiam algumas, em direção aos bairros, naquela direção, ou, aqui, esse ponto é estratégico, porque veja bem, os bondes, poderiam entrar aqui na Anacosta, seguir ali pela Rancho Pestana, ou então, entrar aqui no Canal 1, que é a Avenida Pinheiro Machado. E isso vale uma outra história para um próximo vídeo. Mas aqui foi, onde hoje é a CEP Focus, é a garagem da antiga City of Santos Improvements Company, que depois, que era uma empresa inglesa, depois, um outro grupo canadense adquiriu, então virou uma empresa canadense, e, em 1951, quem assumiu foi a Prefeitura de Santos, criando o Serviço Municipal de Transportes Coletivos. Também, neste prédio, não era só a garagem de bondes. Havia também, na parte adiante da avenida, a parte da geração de energia elétrica, também, que era a cargo da City of Santos Improvements Company. Depois, com a chegada da estatização da eletricidade, então, continuou até aqui, inclusive hoje, ainda pertence a concessionária de energia elétrica dos terrenos mais adiante. Então, aqui, esse histórico terreno da antiga City of Santos Improvements Company, atual CET, que um dia foi a USMTC, Serviço Municipal de Transportes Coletivos, depois a Companhia Santista de Transportes Coletivos, aqui em Santos. Um pouquinho de história dos bondes, da cidade, e aqui, encerrando bem no comecinho da Avenida Ana Costa, em Santos. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.